Boas-vindas, maestro! Boas-vindas, empresário e empresária! Hoje, aqui Cláudio Nazajon, vamos falar sobre como transformar o seu negócio em uma empresa vendável. E o papo de hoje é, vale a pena você viver para trabalhar ou é melhor trabalhar para viver? Então vamos abordar um pouco esse fato, porque eu puxo isso da frase que é atribuída ao William James, que diz, vale a pena viver, nem que seja para dizer que não valeu a pena. Você tem que testar para depois dizer se funcionou ou não funcionou. E o fato é que hoje existem no mundo cerca de 450 mil centenários, 450 mil pessoas com mais de 100 anos. Mas de acordo com uma pesquisa do professor James Vanpel, especialista em demografia, 60% dos bebês nascidos de 2007 e em diante, tem uma expectativa de vida superior a 104 anos. E hoje, os nascidos em 2020 ou mais, tem uma expectativa de 109 anos. 50% dos bebês nascidos no ano passado provavelmente vão viver mais de um século, século e 10 anos. Isso tem uma implicação enorme, porque se por um lado isso deveria preocupar governos que precisam preparar os seus sistemas de saúde, de previdência, enfim, se preparar para essa longevidade maior, por outro, isso tem implicações na nossa vida como indivíduos. E eu vou falar sobre isso nesse nosso papo de hoje. Ok? Deixa eu ver quem chegou aí. Leo, Roberto Stein, oi Roberto, quanto tempo? Imobiliária João da Luz, salve! Alberto, Margot, Bruno, Cleverton, o Homem Voador, Reém, Maurício, Rodrigo, Lehermec, Fran Estética, beleza. Cheio de gente aí. Muito bom. Então, boas-vindas a todos vocês. Vamos começar a nossa live de hoje. E assim, o papo da live de hoje vem pelo seguinte, é... Por que ter uma empresa vendável, né? Para que eu quero ter uma empresa que eu não precise estar lá para trabalhar? É fácil. Para viver mais. Para você fazer o que você gosta. Para você ter menos estresse. E principalmente, para você poder se dedicar àquilo que te dá mais vida. E não mais estresse. Não aquilo que tira a vida. E esse é o papo de hoje. Então, como eu dizia, hoje existem no mundo quase meio milhão de centenários. São 500, 450 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. E todas as pesquisas indicam que os nascidos a partir de 2007 terão 50% do... A pesquisa diz o seguinte. 50% dos bebês nascidos em 2007 viverão mais de 104 anos. E agora, refeita em 2020, viveremos mais do que 109 anos. Porque viveremos não, porque eu nasci... Minha filha vai viver mais do que 110 anos. Então, essa é uma questão interessante para a gente analisar. Não do ponto de vista de previdência privada e tal. Isso aqui é legal para os políticos. É um desafio que os políticos terão que resolver. Mas nós, vamos falar nós, como pessoas. Como é que a gente vai viver essa vida mais longa, sabe? Decisões como comprar uma casa. Quanto tempo eu vou financiar a casa? Vou comprar uma casa que eu vou poder financiar 60 anos? Ou vou comprar uma casa que eu vou ter que estar em 30, sabe? Casar. Vamos casar. Agora, para você ter ideia, tem uma estatística. Deixa eu achar ela aqui. Para você ter uma ideia, a média de idade dos casamentos no Brasil e nos Estados Unidos, no mundo ocidental, nos anos 60, era de 21 anos. 50% dos casamentos feitos em 1962 foi de 21 anos. A mesma média aplicada hoje vai para 29. Quer dizer, praticamente aumentou uma década a idade em que as pessoas se casam. Porque, claro, nós hoje não estamos mais vivendo 60 anos. Já estamos vivendo 80. Então, imagina, quando a gente for viver sem, ou para aqueles que vivem sem, já estão casando mais tarde. Você está vendo já hoje os millennials casando mais tarde, tendo os filhos mais tarde. Então, essa é uma implicação direta. A Ana Cláudia Quintana, ela aborda esse assunto muito inteligentemente no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela fala sobre cuidados paliativos, cuidados no final da velhice. Tem um TED dela muito legal, viralizou, teve mais de um milhão de visualizações. Porque a pergunta é essa, como é que a gente vai viver essa vida mais longa? Antes, você pensar em mudar de carreira aos 50 anos era impensável. Mas hoje, porque a gente morria aos 60, né? A minha avó, que a minha avó morreu com 54 anos. A minha avó com 50, eu lembro dela quando era criança, ela com 50 anos era uma senhora, era uma avó. Gente, 54 anos hoje é uma menina. Sabe? Eu tenho 60, vou fazer 60 agora em abril? Então, é outro mundo. Agora, naquela época, nos anos 60, 70, você pensar com a expectativa de vida de 60 e poucos anos, você pensar em mudar de carreira aos 50 era uma estupidez, né? Pra que você vai gastar 10 anos aprendendo uma nova carreira aos 50 e você vai morrer aos 60? Agora, hoje, tem gente mudando. Minha filha é psicóloga, é mestre em administração, e agora, aos 40, decidiu fazer medicina. Então, assim, é outro mundo. Claro, ela não tá nem na metade ainda do caminho. Antigamente, nós tínhamos um processo em três etapas. Você tinha uma juventude, uma maturidade e uma velhice muito bem definidas. E todos acompanhavam essas etapas mais ou menos de acordo com a idade. Todo mundo fazia escola até os 15 anos, todo mundo fazia faculdade dos 15 aos 25, todo mundo tinha um trabalho e uma profissão que desenvolvia dos 25 aos 60, e todo mundo se aposentava e cuidava dos netos aos 60, 65. Hoje, existe um processo em múltiplas etapas, que não estão associadas com a idade. Você pode ver um estudante de graduação na universidade com 20, com 40 ou com 60 anos. Outro dia, eu tava falando com uma amiga, que a mãe, que faleceu há um par de anos, ela fazia um curso da Estácio, que é voltada pra melhor idade. Eles chamam de melhor idade. Era tudo gente acima de 70 anos. Um curso de graduação, de pós-graduação. Era um curso desses, é um MBA. Então, hoje você pode construir uma Startup, antigamente, quem construía Startup era jovem, o cara saía da faculdade, 20 anos, 25 anos, fazia uma Startup. Hoje, você tem gente de 40 anos fazendo Startup, de 60 anos fazendo Startup. Nas atuais estruturas de vida, os planos de carreira, as escolhas educacionais, as normas sociais, estão fora de um alinhamento com a realidade, de expectativa de vida mais longa. A vida em três estágios, de educação em tempo integral, de depois trabalho contínuo, e depois aposentadoria completa, pode ter funcionado pros nossos pais, ou pros nossos avós, mas ela não é relevante hoje. E assim, focar na longevidade, principalmente como uma questão de envelhecimento, é perder todas as suas implicações. Longevidade não significa necessariamente envelhecer por mais tempo. E sim, envelhecer, hoje, longevidade significa viver mais, envelhecer mais tarde, ser mais jovem por mais tempo. Uma pesquisa, uma outra pesquisa interessante, feita pelo professor Xung Yu, isso é um chinês, da Universidade do Oregon. Ele mostra que a mortalidade entre aposentados, ele fez uma pesquisa de mortalidade entre aposentados, então pegou os aposentados, fez uma pesquisa com cerca de 3 mil pessoas, 2.956 pessoas, e ele pesquisou quais são os fatores de mortalidade entre essas pessoas que estavam aposentadas. Ele não encontrou nenhum fator sociodemográfico, nem de estilo de vida, nem de saúde, que afetasse tanto a relação quanto o retardo de aposentadoria. 1.022 pessoas, de um conjunto de 2.900, aumentou 9% a taxa de longevidade, quer dizer, morreram, 9% menor, menos gente morreu quando se aposentou um ano depois. Quer dizer, um ano de retardo no atraso da aposentadoria reduziu em 9% a mortalidade. E claro, essa correlação não é causal, não é que você trabalhar mais vai viver mais, porque o trabalho pode ser estressante. Algumas pessoas podem viver mais se se aposentarem, de fato. Mas a questão é que uma taxa de mortalidade 11% mais baixa é relevante. E é média, hein? Não quer dizer que isso se aplique a você como indivíduo, mas em média as pessoas que trabalham mais vivem mais. Agora, existem certas pessoas que estão cansadas do seu trabalho, que querem acabar com isso o mais rápido possível. E muitos dos que estão me escutando aqui, quando eu falo em empresa vendável, opa, vender empresa, vou me livrar do pepino, não quero mais estresse, não quero mais ter que lidar com pessoas, não quero mais ter que lidar com fiscais, não quero mais ter que lidar com clientes, não quero mais ter que lidar com fornecedores. Essas pessoas estão de saco cheio dos seus negócios. E aí, elas pensam na aposentadoria, elas não podem se aposentar porque dependem do seu trabalho, dependem da empresa para trabalhar, e aí fica naquele dilema, ou eu acabo com a empresa e não tenho de onde viver, ou eu acabo, fico com a empresa e aí vivo menos. E eu acho que esse trabalho precisa ser feito para mostrar para você que a empresa ela é uma máquina de construir riqueza, ela não precisa ser estressante. Chega uma hora, eu costumo desenhar uma curva de crescimento que vale para qualquer coisa, vale para um profissional. Você tem aqui um tempo de aprendizagem que você leva para aprender, seja lá o que for, e o que acontece com a maioria dos empresários é que eles ficam, eu chamo de empresa bonsai, é a empresa sempre do mesmo tamanho, ela pode ficar uma centena de anos aqui, está sempre do mesmo tamanho. É o que aconteceu com a Casa Granado durante os primeiros cem anos de vida, os irmãos Granado que inventaram a empresa, que criaram a empresa, construíram, ficaram com, aprenderam o modelo, se transformaram na farmácia de manipulação oficial do império, Dom Pedro II era cliente deles, e se mantiveram durante cem anos iguaizinhos, eram dois sócios, tinham duas filiais, todas no centro do Rio de Janeiro e ficou por isso, até que a minha amiga Cici Freeman comprou a empresa e a transformou no ícone internacional que é hoje. Então você pega uma empresa que é centenária, mas que se manteve ao longo de centenas de anos, com o mesmo tamanho, igual aquelas árvores japonesas chamadas empresas bonsai, por isso que eu chamo de empresas bonsai, aí pega na mão de alguém que sabe fazer gestão, e faz, cresce de uma hora para a outra. Então, o caminho não precisa ser esse, você pode crescer, não precisa parar onde você está. O problema é que nós estamos acostumados com essa abordagem de três etapas. A gente vai na escola, aprende, faz a faculdade, aprende, e pronto, fica a vida inteira aplicando aquilo que aprendeu na escola. Hoje não funciona mais assim. Mesmo nas carreiras profissionais, a gente precisa estar permanentemente se atualizando. Outro dia eu estava reclamando com o pessoal do meu time, porque nós fizemos um investimento muito forte para fazer a migração de tecnologia lá na Asajon, na minha empresa, e, cara, passaram-se cinco anos e a gente agora está tendo que investir outro tanto para continuar expandindo. Quer dizer, a tecnologia hoje não está durando nem cinco anos. É que nem telefone celular. Você compra um telefone celular, cinco anos depois ele já está obsoleto. É a mesma coisa com as nossas carreiras e a mesma coisa com as nossas empresas. E tem empresário que não se dá conta disso. Então, o que acontece? A empresa bonsai, hoje em dia, a tendência dela é diminuir. É cair de tamanho. Porque o mercado, hoje, já vai para as empresas que se atualizam. E é esse um pouco esse exercício. Não quero que você pense em empresa vendável como um exercício de aposentadoria. Quero que você pense na empresa vendável como uma empresa que pode acompanhar os tempos, que pode crescer com a tecnologia, que pode crescer com as mudanças de mercado, que pega o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu para fazer a empresa funcionar e encapsula para poder escalar. E aí eu vou te propor um exercício e com isso eu termino o papo de hoje e vou para as perguntas. Pega um papel e lápis e para hoje, depois dessa live, aproveita agora a hora do almoço e para para refletir o que levou você a construir a sua empresa. Quando você criou a sua empresa, lá atrás, quais eram os seus anseios? Quais eram os seus propósitos? Qual era o seu ideal? Em que você estava sonhando quando criou a empresa? E como ela está hoje? Como a empresa que você tem hoje está suprindo isso? Quais são os benefícios que você tem e os custos que você tem na sua empresa? E principalmente, como é que pode manter os benefícios e reduzir os custos? Parte dos custos que eu tinha na minha empresa, por exemplo, era ter que lidar com funcionários, era ter que lidar com fornecedores. Então, eu criei processos que mantêm os benefícios, eu amo o que eu faço, eu adoro a minha empresa, eu hoje cuido da estratégia, penso em como fazer crescer o negócio, penso em como lidar com os funcionários de alto escalão, mas eu não tenho mais que lidar com as coisas que me estressavam no dia a dia, não tenho mais que lidar com reclamações ou com fiscais, em parte porque eu criei processos que eliminam essas reclamações ou que eliminam essas necessidades de atender fiscal, por exemplo, uma coisa, quer ver? A formalização das suas vendas, se você ainda vende por fora, cara, faz as contas, vale a pena? Você ainda tem que ficar lá vendo, fazer uma contabilidade gerencial versus a contabilidade fiscal, vale a pena? Para economizar o quê? Como é que você vai crescer se depende de você fazer um por fora? É melhor ganhar um pouco menos pagando todos os impostos e podendo replicar essa operação. Nenhum investidor vai te dar dinheiro numa empresa informal. Primeiro passo é você formalizar as suas operações. vale a pena você misturar a pessoa física com a pessoa jurídica? Você levar o seu talão de cheque para o supermercado? Não vale! Sabe? Faça uma contabilidade gerencial e coloque o que é seu, é seu, o que é da empresa, é empresa. E se precisar tirar isso como distribuição de lucros, mesmo que seja uma distribuição desproporcional entre sócios, que seja, melhora a contabilidade, cria processos que permitam a você organizar o seu negócio para que ele possa crescer. E para que ele possa crescer sem você na operação, sem que você precise estar lá o dia inteiro para que a coisa funcione. Esse é o conceito da empresa vendável. É uma empresa em que você pode tirar férias de 30 dias e ela continua funcionando e continua crescendo porque você não faz parte da operação. O seu papel é o papel de um maestro de orquestra. Selecionar os músicos, definir as partituras, dar o tom, dizer qual é a harmonia, qual é o ritmo, mas depois é a orquestra quem toca. E se você quiser tirar férias de 30 dias sem precisar ligar para o escritório, que seja isso. Então, na sexta-feira eu propus a você um exercício de escrever quais seriam as instruções que você daria ao seu time se você quisesse tirar 15 dias de férias no Polo Norte, sem internet, sem telefone. Hoje, a instrução que eu te dou é, pega um papel e tenta lembrar lá atrás, quando você comprou a empresa, quando você construiu a empresa, quando você ajudou a empresa, qual era o seu propósito? O que você queria com isso? Qual era o seu ideal de vida? E hoje, quais são os benefícios e os custos que você tem? Os benefícios você pode manter. Ah, eu ganho mais, eu faço o que eu quero, eu tenho flexibilidade de horário, põe tudo isso na lista dos benefícios e vê os custos. Quais os seus custos? Ah, eu não posso estar com meus filhos no jantar. Ah, eu não consigo mais tirar férias de mais de uma semana. Ah, eu não consigo. Porque é isso que você tem que trabalhar. E se você entender que você pode ter esses benefícios sem esses custos, então talvez eu esteja conseguindo sempre colocar uma sementinha na sua cabeça de que vale a pena ter uma empresa vendável. Porque, é como eu sempre digo, se você entender por que vale a pena ter uma empresa vendável, depois o como é mole. Você pode se inscrever no meu seminário de 2 a 9 de agosto. Eu vou mostrar a você como fazer uma empresa vendável. Como transformar a sua empresa em emprego. Uma empresa em que você tem que estar lá todos os dias, que só funciona com o olho do dono para fazer a boiada engordar, que você só funciona, as pessoas só fazem bem feito se você está lá. Vou te mostrar como transformar isso num negócio em que cada uma das pessoas funciona como se fosse uma peça de um relógio suíço. Em que cada um sabe o que tem que fazer e o faz bem feito. Não porque você esteja lá tomando conta, mas porque você criou um processo. Porque você tem uma empresa que sabe a sua vocação, que tem a sua autonomia, que sabe quais são os itens mais lucrativos, que tem organização feita para você criar os processos e que cria recorrência que permite uma previsibilidade das suas rendas. são os cinco pilares do valor. Vocação, autonomia, lucratividade, organização e recorrência. E com esses cinco pilares, com o método do valor, eu vou mostrar a você como ter uma empresa vendável. De 2 a 9 de agosto, é um seminário online, é gratuito, basta você se inscrever. Se inscreve lá em empresavendável.com.br depois não deixa de entrar no grupo de WhatsApp e no grupo de Telegram. É importante porque nem todos os e-mails conseguem chegar. Vale a pena você responder o meu e-mail para o meu time saber que está lá. É importante, por favor, para a gente saber que você recebeu o convite, mas principalmente entra no grupo de WhatsApp e no grupo de Telegram para você poder receber primeiro o meu áudio diário com a reflexão matutina de gestão empresarial. Segundo, os alertas para as lives como essa nas quais eu dou dicas e reflexões a respeito de como tornar a sua empresa vendável. Amanhã tem mais? Amanhã nós vamos falar sobre... Amanhã, amanhã, amanhã nós vamos falar... Cadê o papo de amanhã? Amanhã, terça-feira, dia 13. Se o avanço é lento, passe a marcha. Vou te mostrar como sair dessa armadilha da empresa bonsai. Então, vou te mostrar como passar a marcha para você não ficar com um Porsche andando em primeira que não passa dos 40 por hora. Então, você pode ter uma máquina que é um Porsche, você encontrou a maneira de ganhar dinheiro, você encontrou a maneira de atrair clientes, como é que você faz para passar a segunda, passar a terceira, passar a quarta, passar a quinta e pegar a velocidade que é de direito, que você pode pegar, que você pode fazer crescer. Amanhã o papo vai ser sobre isso e espero você amanhã, meio de 15, aqui no Instagram. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu sempre termino com perguntas das pessoas que estão na audiência. Fati, Shelf, Denison, Sueli, Marcelo, não tem perguntas. João, Renan, Sirley, Tião, Maurício. Estou deixando essas lives gravadas, você pode ver se você chegou tarde. Cleverton, seminário top das galáxias. Obrigado, Cleverton. Então, se você chegou atrasado pode escutar de novo agora que termina que ela fica gravada lá no IGTV. Beleza? Amanhã tem mais, meio de 15, aqui no Instagram. Até lá.